Não é novidade para ninguém que Bolsonaro e seus aliados só fizeram mal para o Brasil. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Nesses quatro anos de governo, a gente teve a dilapidação, o esquartejamento do que é público e a perseguição aos servidores. Foi justamente nesse ambiente que eles privatizaram a Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina, que tem 30% da produção e 50% da transmissão de energia no nosso país. Isso foi feito por uma medida provisória, sem discussão com a sociedade, sem que as pessoas soubessem nem o que estava acontecendo, com um deputado articulando os mais variados lobbies que foram favorecidos por essa medida provisória de entrega do patrimônio brasileiro e de ferimento da nossa soberania. Uma medida fraudulenta e criminosa. E tudo isso no auge da pandemia, quando estavam morrendo milhares de pessoas, em um ato de crueldade, os caras botam essa votação da privatização da Eletrobras, já como uma contrapartida de alguns ao tal do orçamento secreto. Querem aumentar o preço da tarifa da conta de energia elétrica a valores que a população brasileira não possa pagar. E querem entregar o sistema elétrico brasileiro para corporações internacionais e até para outros estados. Aqui alguns querem deixar o Brasil de joelhos. E tem riscos imediatos. Bolsonaro não descansou, ficou ali brigando pela demissão, junto com o presidente da Eletrobras que ele nomeou, de mais de 2.400 trabalhadores, o que pode ser um gerador de um colapso do sistema elétrico brasileiro. E eles querem entregar o controle acionário da Eletrobras. O resultado disso é o aumento da conta de luz. E se eles puderem, eles entregam as nossas barragens, os nossos aquíferos. Alguns querem torrar todo o patrimônio brasileiro. E o risco ambiental de entregar tudo para a iniciativa privada, como eles estão tentando fazer. O lucro prevalecendo sobre a vida das pessoas. O nosso mandato esteve ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras o tempo todo. Contra a privatização. E nós vamos continuar essa luta. Com o futuro governo Lula, nós vamos estar firmes, mantendo a bandeira levantada da reestatização. O nosso mandato vai ser um daqueles que não vai deixar esse assunto morrer. Sempre lutando, fazendo as cobranças que têm que ser feitas. Porque a Eletrobras é do Brasil.